Gente, gente, acabei de achar uma nova aventura com os meus dois primos. Vamos fazer hoje as aventuras do Fera e os seus primos. Essa planta não comecei, velho? Hum, não! Que planta era essa, Luca? Era uma vez o meu amigo chamado Coelho e o palhaço Sapolim Colorado. Eles estavam passeando na floresta quando de repente ele foi sequestrado pelo pânico. Agora peguei vocês e eles estão vindo embora. Eu sou o pânico e eu sequestrei seus amigos. E eu quero ver vocês virem aqui salvar eles. Você e seu amigo. Eu vou salvar eles correndo. Nossa, sequestrar os nossos amigos a gente precisa salvar eles. Rápido, eles vão morrer. Nossos amigos foram sequestrados? Ai meu Deus, o que vamos fazer? Vamos salvar eles rápido. Vamos. Rápido, rápido. Você pode vir aqui no meu QG, por favor? E aí onde você está? Porque eu preciso de ter muitas ajudas. Tá bom, monta na sua nave. Tchau. Eu sepisei os meus amigos e agora eu vou atirar neles. Uá, ha, 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 ha. Uá, ha, ha, ha. Eu vou salvar os meus amigos. Eu preciso de veneno para salvar os nossos amigos. Com este veneno iremos salvar os nossos amigos. Vamos ao combate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL